Se você tá nesse vídeo, provavelmente você tá negativado e tá pesquisando por um cartão de crédito que aprova negativado. Se seu objetivo for esse, você está no vídeo certo, porque eu vou estar compartilhando com vocês aqui, mais um cartão de crédito que aprova negativado e você consegue fazer a solicitação pela internet 100% online. Lembrando, pessoal, o cartão de crédito do vídeo de hoje tá aprovando o limite na hora. Pessoal, nunca dizer que eu falo cartão de crédito para negativado, que todo mundo que tá negativado vai ser aprovado nesse cartão de crédito. Vai passar por análise e, infelizmente, nem todo mundo vai ser aprovado, tá? Então, faz a solicitação. Se você for aprovado, não se esqueça aqui de deixar nos comentários, ok? Já quero convidar você para deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação. Dessa forma, você me incentiva a trazer mais conteúdos aqui para vocês e também me ajuda no crescimento do canal, combinado? Bom, pessoal, o cartão de crédito do vídeo de hoje que tá aprovando negativado é o cartão Outbank emitido pela Forte Brasil. Pessoal, esse cartão de crédito é bandeirado, tá? Então, você pode utilizar em qualquer lugar e o limite é liberado na hora se você for aprovado nesse cartão de crédito, tá, pessoal? Então, se você tá negativado, tá com o nome sujo, você tem uma grande chance de ser aprovado nesse cartão de crédito e o limite dele é liberado na mesma hora. Vou mostrar para vocês aqui como fazer a solicitação agora mesmo. Pessoal, esse cartão de crédito é emitido pela Forte Brasil, como eu falei para vocês, e aqui tem algumas opções, algumas informações sobre esse cartão de crédito. Olha só, compre antes do cartão chegar. Compre sem espera, é fácil de pedir e simples de usar. Ou seja, pessoal, assim que você é aprovado no cartão de crédito, você já consegue utilizá-lo, tá? Como eu falei para vocês, o limite é liberado na hora. Assim que você é aprovado no cartão de crédito, o limite já é liberado para você utilizar. Francisco, mas o cartão físico não chegou na minha casa. Como é que eu vou utilizar o cartão? Assim que você é aprovado, você consegue acessar o aplicativo e gerar aí o cartão virtual. E aí você consegue comprar pela internet utilizando o limite do cartão, tá? Ou pelo aplicativo também, tem como você comprar em loja física, tem loja que aceita, e você consegue estar pagando, tá? Antes do seu cartão chegar, você consegue utilizar o limite do seu cartão de crédito, beleza? Pessoal, aqui tem outras informações importantes também, ó. Aumente seu limite pagando em dia. Pague sua fatura em dia, aumente seu limite de crédito para ter mais poder de compra. Pessoal, vocês, para aumentar o limite desse cartão de crédito, é só você pagar sua fatura em dia, como eles estão dizendo aqui. Se você está negativado, não espere limite tão alto aqui nesse cartão de crédito, tá? Se você está com o nome sujo, provavelmente não vai liberar um limite tão alto. Mas vai ser aprovado para você, e se você for pagando sua fatura em dia, você consegue estar aumentando o seu limite, tá, pessoal? Assim que você vai utilizando o cartão de crédito e pagando em dia, você consegue aumentar o seu limite. Porém, como você está negativado, pode ser que não libera um cartão, não libera um limite tão alto desse cartão de crédito, tá, pessoal? Provavelmente libera um limite baixo, e conforme você vai pagando certinho, vai aumentando o seu limite, ok? Aqui abaixo tem outras informações, ó, benefícios de descontos exclusivos, tá? Você pode participar do programa de pontos Mastercard, tá, pessoal? Você pode estar vendo essa promoção. A Mastercard tem essa promoção, tá, pessoal? Esse desconto exclusivo, você consegue acumular pontos, você pode trocar por prêmios aí, é muito legal também. E é um cartão de crédito aceito em todo o Brasil, como está dizendo aqui, ó, compre em qualquer loja física ou online, em todos os aplicativos como Uber e iFood. Então, além de você adquirir o cartão de crédito físico, você também tem o cartão de crédito virtual, e você consegue utilizar em vários aplicativos, tá? Que eles dão um exemplo como Uber e iFood, mas você pode usar em outras lojas também, em outros aplicativos que você não vai ter problema nenhum. E aqui, pessoal, tem o aplicativo, tá? O aplicativo da Forte Brasil, ó, tudo sobre o seu cartão em um só lugar. Faturas, vencimentos, limites, estratos, seguros, serviços, e mais na tela do seu celular. Ou seja, se você for aprovado nesse cartão de crédito, você pode baixar o aplicativo, e você consegue estar acompanhando todas as informações do seu cartão de crédito através do aplicativo, que você não vai ter problema nenhum. Então, qualquer coisa que você quiser, como o V-Limit, vencimento de fatura, você consegue ver tudo pelo aplicativo, tá, pessoal? Para solicitar esse cartão de crédito, pessoal, é muito simples, tá? Você pode estar colocando o seu CPF aqui, clicar em solicitar, ou você pode clicar aqui nessa opção solicitar, agora, onde tem esses botão solicitar, pode ser em cima, pode ser embaixo, qualquer lugar você pode estar clicando, que você vai ser redirecionado para a tela para fazer a solicitação do cartão de crédito. Aqui, pessoal, vocês vão colocar o CPF de vocês, a data de nascimento, o número de telefone com DDD, e o e-mail. Depois que você colocar essas informações aqui, você clica nas caixinhas aqui, e clica em continuar. É muito simples fazer a solicitação, não vou mostrar isso aqui como é que faz, pessoal, porque são dados pessoais de vocês mesmos, CPF, data de nascimento, telefone, se eu não me engano, são seis passos para você solicitar o cartão de crédito, tá? Então é só você colocar essas informações aqui diretamente no site oficial, vou deixar disponível para vocês aí, ok? Pessoal, solicita o cartão de crédito, se você for aprovado, não se esqueça de deixar aqui nos comentários, se você é negativado e foi aprovado nesse cartão de crédito, ok? Não se esqueça de deixar o seu like, estar se inscrevendo aqui no canal para não estar perdendo mais conteúdos aqui, ok? Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho